Oi, tudo bem? Eu sou o Zambelli, professor de português e redação do Universitário. Bom, para essa prova da fundação a gente tem que estar ligado em algumas questões clássicas de português que a gente espera que caia, como caiu em 2006, que foi uma prova muito legal. Em 2007 a gente teve alguns problemas com a prova, mas agora a gente volta com uma banca nova para fazer essa prova. Com base em 2006 a gente pode afirmar o seguinte, ó, fica ligado, uma questão de concordância verbal, a clássica, que é se trocar uma palavra por outra, quantas outras vão mudar, sempre ele pergunta quantas outras vão mudar. Questões de pontuação são tradicionais também, e aí questões geralmente misturando itens 1, 2, 3, com vírgula, travessão, não só vírgula, né, a galera pensa em pontuação só vírgula, não, isso tudo resta, ponto e vírgula, é uma boa pedida. Questões de regência, lembra que cada vez que se falar em estrutura, se estará falando em preposição, então também são dicas bem pontuais, assim, fica ligado que é por aí que deve cobrar a prova da fundação. Para a redação não te esquece, né, texto dissertativo, texto que a gente tem que argumentar, e aí a estrutura básica, a mesma estrutura da prova da URGS, textos argumentativos, ideia clássica, né, lembra que vocês podem usar um exemplo, e esse exemplo tem que ser a favor do teu texto. exemplo curto, porque senão vira uma narrativa, então vai na boa, vai tranquilo, não tem erro.